Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo Arrebentei minha eclipse Nossa que dia A gente vai voltar lá no lugar onde a gente bateu Pra gente tentar ver se tem alguma peça lá também Alguma coisa de acabamento Tentar entender, ver as marcas, ver o que aconteceu Pra gente voltar e ver o estrago que fez Nossa mano, de verdade Desculpa aí mesmo, tá fazendo outro vídeo disso Que bosta Que bosta mano, tava indo embora com o bagulho Olha esse lado galera, olha esse lado do carro Olha que carro maravilhoso Olha que coisa linda Parece um Suprinha Literalmente um Suprinha Olha que lindo mano, que lindo Esse carro tá lindo Ainda bem que não foi capu mano Imagina quebrar esse capu Vai motor, vai peça de mecânica Tá ligado? Deus o livre Ainda bem que não entrou Nada de suspensão Nada, foi só Isso Você bate no meio fio Você bate no meio fio Estrada Diz essa suspensão Por isso que eu tô falando Tio, olha Deus faz as coisas a certo Ninguém vai acreditar Na hora que eu contar isso aqui Pega a Géssica lá Antes que escureça Carletinho Vamos A gente vai catar a Géssica Vamos lá na Lá onde a gente bateu Vou mostrar pra vocês Como é que foi a batida Vamos ver se a gente acha Alguma peça dela lá A gente vê as marcas Que tem no chão Pra gente entender Mais ou menos Como é que aconteceu O Carlito Cantou uma bola legal No vídeo passado Rapazada Ele falou Do lote do pneu Mano 22ª semana de 2014 2014, né Carlito Então, mano O carro Vem aqui filmar Vem aqui filmar pra galera Vem aqui Você vai entender O que eu tô querendo ser pra você Olha aqui Como é que ele tá tudo rachado Consegue ver? Olha aqui Olha aqui Pera aí Ilumina ali Ilumina ali Deixa Acabou a bateria aqui Deixa Dá pra ver aqui Dá pra ver ele rachado? Dá Dá pra ver Vamos lá rapidão Antes que escureça Ai, que carro lindo Eu vou fazer de tudo Pra recuperar ele logo Carlito Vou fazer de tudo Quero que Você que tá assistindo aí Mano Se você conseguir me ajudar A sober de uma eclipse Sober de peça Mano Vocês vão ver Tudo que aconteceu Eu quero esse carro de novo Mano Eu quero ter esse carro Tá ligado? Eu quero ter esse carro Mano Eu quero ter esse carro Nossa, mano Por que, senhor? Eu confio no que você Eu aceito Desculpa Eu aceito Eu aceito 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 Mas tipo Triste a gente tem que ficar Rapaz Tem que aceitar Deus Deus faz as coisas pra gente Tipo O melhor que ele pode pra gente Entendeu, rapaziada? Embora a gente A gente na nossa Pequena inteligência Não consiga entender Eu não consigo entender Mas Deus sabe O que ele fez pra mim Ele sabe Que foi o melhor Ele sabe Que Talvez Não sei É o pneu Não sei Não sei se é o pneu Mas talvez Eu catasse esse carro aqui Acertado Acabasse com o carro Entendeu, galera? Desce de frente com o caminhão Entendeu, molecada? Então tipo assim É um aviso, mano É um aviso Poderia ser pior E se aconteceu ali Do jeito que aconteceu Ia acontecer, Carlito Que a gente não ia olhar o pneu A gente não ia olhar o pneu Ia acontecer pior, mano Por isso que eu falo O que foi a sorte A sorte assim Azar que bateu Mas a sorte que você tava devagar O carro rodou e bateu a traseira Tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá É isso aí mesmo Tio Nossa, aí o cara Mano, vocês não tem noção Ela tá sem acreditar no bagulho Não, eu não tô acreditando Não, o que tá acontecendo isso Aí, pega o carro Eu vou atrás aí Eu vou atrás Não, e outra, né? Tá só com o capacete Só pra vocês terem noção É logo aqui Ela vai ter que ir ali E ainda estamos em quadra ainda Imagina? Aí é pra acabar com tudo mesmo Cara, dá um aiado Descemos aqui de boa Fomos entrar aqui, mano Na curva Tio, o bagulho saiu igual um sabão Rapaziada Vocês não tem noção, velho Vocês não tem noção Saiu muito Saiu muito Muito, galera Muito Tipo, você tava com qualquer outro carro Mano, ele não saiu daquele jeito Tio Tomara que ninguém tenha fragado no prédio Que sou eu Imagina? Antes de soltar no canal Já sai que eu bati o carro Ai, mano Que merda Olha só Rapaziada É uma curvinha É uma curvinha até meio que Meio que íngreme, tá ligado? É uma curvona É uma curvona Mano, eu não tava rápido O carro tá desacertado, galera Nem tem como tá rápido O carro não corre, entendeu? Eu acho que você tava uns 80 Que? Nem isso Se tiver Não tava nem 80 Eu tava com esse carro aqui, ó Eu acho que desceu Um pouquinho mais rápido, talvez Um pouquinho mais rápido, talvez Olha lá onde saiu lá Olha isso, rapaziada Dá Com a manhada Cheio de criança lá Fiquei em Alcê Ainda bem que ele não me conhece Olha aqui, rapaziada Olha aqui, molecada As marcas Olha as marcas, rapaziada Não, eu ia parar ali Não, eu ia parar ali Não, eu ia subir aqui Ia estragar as rodas Ia estragar Ia acabar com as rodas, Carlito Ia acabar com as rodas Olha as marcas aqui, molecada Olha as marcas Olha aqui onde bateu Se liga Olha isso Aqui, Carlito, ó Câmera de ré Nossa Câmera de ré, mano Câmera de ré Destruiu Olha isso, mano Olha isso, rapaziada Olha isso, galera O que que é isso, mano? Nem sei Olha lá as marcas, mano Dá uma olhada ali, rapaziada Ainda bem que o guarde-rei não fez nada No guarde-rei A gente tem que pagar até o guarde-rei Que cagada, tio do céu Que cagada, mano Aí é de fibra É inteiro de fibra isso aqui, ó É fibra? Mano, você tá ligado que não acha peça desse carro aqui nem aqui na NASA O cara já me falou É difícil achar peça desse carro, mano Não, leva embora isso aí pra não arremendar Vamos levar Vamos levar Pega a câmera de ré lá Não, mas quebrou a câmera de ré, mano Vem cá pra você ver Quebrou, rapaziada, a câmera de ré, mano Dá um ligo Nossa, mano É embutido no para-choque Não, não era para-choque não Era naquela tampinha traseira Ah Véi do céu Na hora que o dono, o ex-dono souber que eu bati O carro dele vai ficar Ele vai desacreditar, mano Ele vai desacreditar, tio Vou ficar do lado de cá Antes que alguém venha e passa o lugar de meia É, já é nóis que vai Ai Ele vai desacreditar, rapaziada Olha isso, mano Não, esse guarde-reio foi instalado há uma semana atrás Olha, ele tá novo, ó Há uma semana ainda A gente falou, mano Esses caras estão instalando o guarde-reio Sabe o que vai bater Se não é o guarde-reio Tinha estragado mais o seu carro, tio Não fez nada Tinha mesmo É? Ou não Porque ele bateu de costa aqui Ele ia pegar o pneu de costa e não sei, mano Talvez ia, pum Ia subir aqui no guarde-reio de meio de costa, tá ligado? Vou subir e capotar, mano A gente não sabe É Era pra ser assim, tio As marcas, molecada Dá uma olhada nas marcas Cara, o que que aconteceu, velho? Não dá pra entender, rapaziada Não dá pra entender Não dá pra entender Não tem mais nada aqui, mano Do carro Dá pra usar Aí remendar Coloca o Super Bond Tech Bond É, tio Começou a historinha do Fênix Começou o que? A história do Fênix É a novela do Fênix Nossa, que legal Eu ia ter que perder esse carro em muito pouco tempo Que merda, mano Que merda Olha, pra estar em casa agora comendo Tô morrendo de fome Vai ser o dia inteiro gravando Hoje eu não comi nada Tá pra estar em casa agora comendo Feliz da vida A noite eu ia sair pra jantar Ia sair pra jantar com o carro Dá um par na rua Dá um rolê Curtiu, mano Voltinho Nossa, calma aí É o carro, mano Será que eu vou ali? Leva isso aqui, Carleta? Leva isso aqui? Mano, eu acho que tem que levar Leva a câmera de ré também, né? Leva essas duas pecinhas Pra eu ver Fazer aquela thumbzona agora Olha, ó Tá louco? O golzinho fez a curva duas vezes mais rápido que nós E não rodou? Uma vez Que jeito, meu irmão Que jeito, rapaziada Ó, vamos filmar bem certinho Pra você ver onde começou Rapaz, o golzinho passou rápido, hein? Você viu a suspensão pra você passar aqui Com três rodas? Olha aí, galera Essa aqui foi a... Eu não quero nem ver na hora que Soltar esses vídeos Uma coisa é fato, Carleta Eu me consagrei o verdadeiro cupim de ferro, mano Não tem um cupim de ferro maior que eu nesse YouTube Você tentou comprar um carro andando Não teve jeito Durou um dia andando Você já fazia ele ficar parado de novo, tio Alguma coisa você tem, tio Não é possível Só compra carro velho E que não funciona No dia que você compra um filé Tudão Bonito Bonito pra caralho Um carro que você nunca teve no JDM Ah, sei lá, mano Acontece o bagulho desse Não, a gente, mano A gente tá rindo agora Porque a gente tá fazendo uma... Mas eu vou chorar ainda hoje Quando a gente chega em casa à noite Por ter que arrumar o carro Por ter batido Vou ter que gastar dinheiro Não sei quanto tempo vai demorar Conteúdo Fudeu os conteúdos Porque, mano Como que eu vou gravar vídeo Eu não vou conseguir tirar férias Ai, mano Vai ser um inferno isso aí, rapaziada Tio, eu me coloco, sabe o que? No seu lugar Eu comprando um carro, mano Tipo, um carro massa Igual aquele ali Preparadão Não é qualquer carro Sei lá Vou lá comprar um carro normal É um carro que tem um sentimento Tanto pro ex-dono Quanto pra nós Que gosta de carro Não, eu tô mais triste Eu tô mais triste Pro ex-dono Mano, eu não sei se eu conto pra ele agora Se eu espero sair o vídeo Eu não sei o que eu faço, galera De verdade Porque o cara Mano, eu te prometo, velho Marlon Eu te prometo Que esse carro vai voltar A ficar zero de novo, mano Eu te prometo, cara Não, vai, porque eu quero Eu meio o carro, mano O que que eu falei? Falou, mano Que é o carro que eu mais tô gostando De todos os carros, rapaziada Tá ligado? Bora, vai Aê, beleza Mal ele sabe o vídeo Que nós tamo gravando Que? Mal ele sabe o velório Que nós tamo gravando aqui Mal ele sabe Pra gritar Uhul Mortadela É mortadela mesmo Eu sou um mortadela Cupim de ferro e mortadela Ai, galera É isso aí, mano Vamos pra casa, ó 4% de bateria na câmera Agora vocês aguentam Vamos Vamos Renascer com a Fênix, né, rapaziada Né, novelinha que vocês querem Né, novelinha que vocês gostam Né, novelinha que vocês vão ter Toma É isso aí, molecada Tamo junto Novela japonesa, né Literalmente novela japonesa Né, nem mexicana mais A japonesa Acabamos com as mexicanas E já partimos pra japonesa, já Vamos lá, molecada Até o próximo vídeo Falou pra vocês, rapaziada Fui Tchau 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 Tchau